E Gomes Freire de Andrade que, estava de saída da Rússia, solicita alistamento no exército da Prússia, que estava se aliando às demais monarquias para sufocar a revolução. A República Francesa declarou guerra contra a monarquia de Habsburgo em abril de 1792. A Prússia aliou-se aos austríacos e as monarquias realizaram diversas campanhas para invadirem a França por terra e mar. A Inglaterra apoiava revoltas na França, enquanto os prussianos e os austríacos atacavam pelos países baixos austríacos e pelo rio Reno. A França sofria derrotas nos campos de batalha e sentia as revoltas internas contra a revolução, mas foi nesta situação que realizou o levantamento em massa Recrutamento Geral e Obrigatório, decretado em agosto de 1793, e que criou um novo exército de massas, com o qual Napoleão combateu posteriormente com grande sucesso. Gomes Freire, ao serviço dos prussianos, observou assim no terreno a mudança que se operava no exército francês, que abandonava o modelo militar do antigo regime para criar um exército mais numeroso, no qual todos os cidadãos eram chamados a servir. Era o advento do serviço militar obrigatório, modelo republicano, que trazia às fileiras o povo motivado pelos princípios da revolução contra os exércitos do absolutismo, constituídos por militares profissionais. Esta fase do conflito já mostrava que o novo exército francês, da nação em armas, acrescentava grande valor ao seu exército profissional e que assim o exército francês era superior aos exércitos adversários. As batalhas de Valme, em setembro, e a de Gemapes, em novembro de 1792, demonstraram o choque entre os exércitos conservadores e o exército revolucionário que combinava com eficácia, os militares profissionais com os cidadãos, modelo que a França passou a usar com sucesso e que Gomes Freire observou na campanha do Rocilhão, dois anos depois. Em 1793, Gomes Freire regressou a Portugal. No mesmo ano em que foi executado em Paris o rei Luís XVI, em que a França declarou guerra ao Reino Unido, as Províncias Unidas, a Espanha em que foi estabelecido o tratado de mútuo auxílio entre Portugal e a Inglaterra IX. Foi nomeado comandante do Regimento da Guarnição de Lisboa, um cargo de grande prestígio para um coronel. O Regimento, aquartelado em campo de Ourique e que tinha tido como comandante o Marquês das Minas, passou a ser conhecido como Regimento de Freire e pelo seu prestígio integrou a divisão enviada de Portugal para a Cataluña, para auxiliar a coroa espanhola perante a ameaça da França, na campanha do Rocilhão em 1793 a 1795. Apesar de ser aconselhado por muitos responsáveis portugueses a manter a neutralidade, o príncipe regente de João decidiu apoiar a aliança contra a França e, por essa razão, Portugal participou ao lado da Espanha e da Inglaterra na campanha do Rocilhão e destacou a esquadra portuguesa em Tulum. Para o Rocilhão, Portugal enviou uma divisão constituída por 6 mil homens, comandada pelo general escocês Forbes Selater, empenhando 14 navios de transporte de tropas e 4 de escolta. Nesta campanha, Gomes Freire revelou o seu carácter carismático e corajoso, afirmando a sua experiência militar anterior, que deu origem a conflitos com os comandantes desta campanha, que não tinham a experiência dele nas guerras mais recentes. As operações decorreram sempre com muitas contrariedades, por causa das dificuldades do inverno nos Pirenels, pela falta de homens para guarnecer a frente muito extensa e também pela falta de motivação dos espanhóis para combaterem os franceses. O nosso escritor latino Coelho refere à força dos ideais e das baionetas dos franceses e a retirada vergonhosa dos espanhóis. As operações revelaram também o mau comando e a indisciplina dos soldados espanhóis e os conflitos entre os oficiais portugueses. A divisão auxiliar portuguesa era constituída por seis regimentos de infantaria e uma brigada de artilharia com 22 bocas de fogo. Num total de seis mil homens, o coronel Gomes Freire chegou a comandar uma brigada constituída pelo seu próprio regimento, de Lisboa, e o de Cascais, e mostrou o seu valor em diversas situações, como a que aconteceu junto à ponte de Sered. O primeiro combate travado pelos portugueses, duas semanas depois de terem desembarcado no Porto de Rosas, na Cataluña. A 26 de novembro de 1793, durante um ataque dos franceses, as linhas defensivas dos espanhóis cederam, colocando em risco toda a defesa aliada. Gomes Freire apercebeu-se do perigo e por sua iniciativa avançou rapidamente para a aldeia de Sere, com cerca de 200 portugueses, uma força ligeira, mas que conseguiu aguentar as posições, salvando as unidades aliadas de serem liquidadas. No ano seguinte, em 1794, os franceses conseguiram afastar os aliados, que retiraram para a Cataluña, registrando-se muitas baixas entre os aliados. Os espanhóis já tinham sofrido cerca de 18 mil baixas e a divisão portuguesa cerca de mil, enquanto os franceses recebiam reforços constantemente. Era o novo exército francês da nação em armas, com muitos e motivados combatentes. A coragem e a determinação de Gomes Freire ficou demonstrada nos combates nesta fase difícil, em abril, em agosto e em novembro de 1794, mas também mostrou a sua indignação perante a reduzida eficácia de alguns comandantes portugueses e estrangeiros, que ele criticava abertamente, como aconteceu quando o primeiro regimento do porto foi cercado e capturado. Numa falha da defesa espanhola, que deixou 5 mil franceses envolverem as posições defensivas na rendição da Praça de Figueiras, guarnecida por 9 mil homens e 200 bocas de fogo de artilharia, que ele criticou severamente na derrota do forte de Pujerdae na rendição de Velbe, que representou o insucesso desta campanha. Como escreveu o latino Coelho, foi na campanha do rocilhão que Gomes Freire de Andrade revelou o espírito desordeiro e intrigante. O animo altivo do coronel, avesso, como era toda sujeição, difundia na divisão auxiliar o fermento da indisciplina. O seu gênio e espírito em submisso levou o mesmo a ser detido no forte de Figueiras após um conflito com o comandante do 1º Regimento de Olivença. Os ajudantes do comandante da divisão auxiliar, o francês Clavier e Miguel Pereira Forjais, eram militares de gabinete, muito ponderados e calculistas e condenavam as atitudes de Gomes Freire, que tinha apenas do seu lado alguns oficiais, como Pomplona, Magalhães e Menezes e Sousa Falcão. Os seus subordinados também o respeitavam muito e quando ele foi afastado, regressando a Lisboa, os militares do seu regimento escreveram a rainha em sua defesa. Regressado a Lisboa, continuou como comandante do Regimento da Guarnição de Lisboa até 1801, apesar de ter sido promovido a Marechal de Campo, em 1795. Nesta condição, desenvolveu, em 1799, um plano de defesa da cidade e do porto de Lisboa, no qual revela sua vasta experiência militar e um conhecimento atualizado sobre a arte da guerra naquela época, prevendo a ameaça das invasões que, em breve, seriam revelar, em 1801 e em 1807. A Guerra das Laranjas, 1801 Em 1801, a Espanha, aliada com a França, declarou guerra e invadiu Portugal, originando uma guerra de curta duração que ficou conhecida pela Guerra das Laranjas. O resultado foi uma derrota das forças portuguesas no Alto Alentejo que abandonaram diversas praças na fronteira sem combater, Campo Maior, Juromenha, Arronches e Monforte. O exército português, comandado pelo Duque de Lafões, estava dividido em três zonas territoriais, no Alentejo, na Beira e no Norte, onde esteve Gomes Freire. Das três forças, Alentejo, Beira e Norte, apenas a do Norte reagiu com vigor, dando combate aos espanhóis, sob a liderança do general sem medo, Gomes Freire de Andrade. Gomes Freire era o quartel-mestre-general do comandante do Norte, o general francês marquês de La Rosière, mas foi ele que comandou efetivamente as tropas do Norte, desenvolvendo operações ofensivas sobre o inimigo. Na Galiza, com cerca de dois mil homens, ocupou durante quatro dias uma parte daquele território espanhol e estas conquistas foram importantes nas negociações para a recuperação das praças perdidas a sul, Campo Maior, Juromenha, Arronches e Monforte. Em de 1805 a 1806, publicou o seu trabalho intitulado Ensaios sobre o Método de Organizar em Portugal o Exército Relativo à População, Agricultura e Defesa do País, no qual revela uma grande sensibilidade e preocupação com o homem, soldado, que é chamado ao serviço militar. Defende que não se deve diferenciar a classe dos soldados das outras, referindo o exemplo da Antiguidade, dos gregos e romanos, e mostra a sua admiração pelas milícias dos suíços, serviço militar temporário. Neste livro escreve que os homens no serviço militar deviam ficar junto dos seus lares, ou mesmo neles, para poderem alternadamente pegar no arado e nas armas, e depois de terem servido um certo tempo na defesa da pátria podiam regressar às suas famílias para descansarem dos trabalhos da guerra. Era contra as levas arbitrárias, a força e com castigos, sem haver um tempo definido. Achava que o tempo de serviço militar não devia ser demorado para não afastar o homem da sua família e dos trabalhos no campo, para não prejudicar a república, população e agricultura. Em 1807, foi promovido a tenente-general e, durante a primeira invasão francesa, foi encarregue do comando da divisão que defendia a margem sul-dúteis de Setúbal. Recebeu o general Solana em Setúbal, 17, aceitando o encargo de desmobilizar a parte do exército português aquartelado no sul e desarmar os regimentos de milícias. Na Legião Portuguesa ao Serviço de Napoleão, de 1808 a 1814. Quando, em 1808, foi organizada a Legião Portuguesa para ser mobilizada para servir Napoleão, Gomes Freire de Andrade foi nomeado segundo comandante desta unidade, comandada pelo Marquês de Alona. A força era constituída inicialmente por 8 mil homens, até ocorrerem em Espanha diversas deserções, sendo de aproximadamente 1.300 a quantidade de militares portugueses que abandonaram a Legião. Quando se juntou à Legião, em Espanha, Gomes Freire comandou o cerco a Saragossa e depois esteve em Grenoble, França, até março de 1809, na base da Legião Portuguesa, onde assumiu o comando da unidade, na ausência do Marquês de Alona. Em junho de 1809, grande parte da unidade portuguesa foi para a Alemanha e Gomes Freire foi para a Suíça, Valais, com uma força de guarnição. No ano seguinte, quando os franceses preparavam a terceira invasão a Portugal, recusou participar com uma cena nesta campanha a Portugal, ficando em Genebra, Suíça, e depois em Grenoble, na base depósito da Legião Portuguesa. A situação que, entretanto, vivia ao serviço dos franceses e a rivalidade entre os chefes militares franceses não eram do seu agrado e Gomes Freire chegou mesmo a manifestar o desejo de abandonar Napoleão para voltar a servir à Rússia, como revela a documentação recentemente enviada da Rússia para Portugal. Não tendo sido aceite pela Rússia à sua vontade, continuou ao serviço de Napoleão em funções sem grande importância. Era apenas envolvido em missões de guarnição com unidades de segunda linha, que seguiam o avanço das unidades de primeira linha, para servirem como guarnição militar nas cidades conquistadas. Em 1812, foi nomeado para integrar a campanha da Rússia nesta missão e por isso deslocou-se através de Berlim para Prússia, depois para Polônia e depois Lituânia, onde foi o governador da região de Drisna. Avançando até Moscou com um pequeno destacamento de tropas de guarnição, já encontrou o exército francês em retirada e bastante desorganizado. Em Smolensko, adoeceu e foi encontrado por Teutônio Banha, um tenente português que mais tarde escreveu sobre esta campanha, que o socorreu e o acompanhou na retirada das unidades francesas. No final do ano de 1812, estava em Berlim e no ano seguinte foi para Parafranforte e depois para Gena, onde assumiu o comando da guarnição desta cidade, em maio de 1813. Quando Gena foi atacada, as suas forças muito desfalcadas foram cercadas pela revolta dos alemães, mas Gomes Freire consegue repelir a ameaça com um modesto reforço que recebeu de apenas um batalhão e 200 lanceiros. Em junho, foi nomeado governador de Dresden onde assistiu à Batalha de Dresden, 27 de agosto de 1813, e, mais tarde, ao cerco a esta cidade, realizado pela divisão russa de Tolstoi, em novembro de 1813. Passa depois por Leipzig, assistindo à Batalha das Nações e, continuando na retirada dos franceses, passou pela Boêmia, a terra de sua mãe, e depois pela Hungria. Chegou finalmente à França, depois foi para a Grã-Bretanha e para a Irlanda, regressando finalmente a Portugal, em maio de 1815, onde, depois de ter estado preso, foi reintegrado no exército. Depois de uma intensa e muito diversificada carreira militar, vivida entre os 25 e os 56 anos de idade, regressou a Lisboa, onde foi condenado à morte, em 1817, aos 60 anos de idade. Entre o seu batismo de fogo, em 1784, e o seu último combate, em São Julião da Barra, em 1817, navegou pelo Mediterrâneo, no Mar Negro e no Báltico, e combateu de Portugal até a Rússia. Considerações finais Felizmente, há memória para recordar o percurso militar de Gomes Freire de Andrade, desde que assentou praça em Peniche, já com a maturidade dos seus 25 anos de idade, até a condenação à morte. Combateu no norte de África, 1784, no Mar Negro e Balcãs, 1788, 90, no Mar Báltico, 1790, no norte da França, de 1792 a 1793, no Rocilhão, 1793, 95, em Portugal, 1801, na Espanha, 1808, na Rússia e na Alemanha, entre 1812 e 1813. A sua personalidade invulgar, insubmisso, rebelde, mas competente e corajoso, tornou-o carismático e adorado pelos seus subordinados. Era temido e odiado por muitos dos seus superiores, mas como um militar sem medo, foi uma figura inspiradora, pelo seu carácter irrequieto e genuinamente ambicioso e empenhado nas causas e missões militares. Tinha gênio, era muito independente e com o seu forte espírito crítico era naturalmente conflituoso na defesa da eficácia militar. Era contra a presença dos estrangeiros que tinham cargos em Portugal, principalmente militares, com regalias que não mereciam e foi, sem dúvida, uma personalidade com um perfil mais militar do que político. Sobre ele podemos dizer que foi um general sem medo e, como escreveu Raul Brandão, Gomes Freire de Andrade tinha o coração ao pé da boca e dizia o que pensava, quando todos se calavam. O Descobrimento de Portugal As histórias não contadas de nossos antepassados As histórias não contadas de nossos antepassados o descanstkar O Descobrimento de Portugal As histórias não contadas de nossos antepassados Mas não também estão confiçando Encontrido